Descubra o mundo com Hawaii Tokai International College. Ofrecemos um American Associate Degree com a Acreditação Oficial Americano para poder transferir seus créditos. Aprende sobre Havaí, Japão e muitas outras culturas em nosso ambiente internacional. Ofrecemos amplias bolsas de estudo e acomodações para estudantes. Hawaii Tokai International College nos deixa ser o portão para seu futuro e o mundo. Aprende cabeça!